Oi gente, tô trabalhando depois do almoço, enquanto eu descanso eu corto salada, corto tempero. Eu tô gravando agora depois do almoço, porque eu tô dentro de casa, né? E aí, na verdade, eu tava picando os temperos e resolvi gravar, mostrar pra vocês, né? Como é que eu faço nessa época, mês de setembro, correria. Correria, correria, porque ainda tem bastante verdura na horta e essa verdura, tem dias assim que já tá muito quente, que nem hoje de manhã, amanheceu frio. Logo depois esquentou bastante e agora tá um calorão lá fora. Eu tô de casaco porque aqui dentro é frio, né? E assim, com esses calorão, vem logo bichinhos na horta, logo a horta começa a ser atacada. E aí, o que que acontece? Eu tô com muita cebola, eu tenho bastante cebola sempre, e essa cebola, se eu não congelar ela agora, eu não posso mais cortar ela daqui a pouco. Mês que vem, por exemplo, já não dá mais pra ficar cortando elas pra usar aqui na cozinha, porque ela fica muito fraca. No verão aqui, o nosso verão é muito forte, muito judiado pras plantas. E o que que acontece? Eu não sei como é que é em regiões que é sempre quente. Como é que você, eu acho, eu penso assim que as plantas vão se adaptando ao lugar, né? O que que acontece aqui no inverno? As plantas, os temperos principalmente, as saladas, elas no inverno elas ficam muito fraquinhas. Elas ficam tensas, sabe? Porque tem muita chuva e muito frio. Então, ó, estão escutando o barulhinho, ó? Elas quebram fácil. Assim acontece com tudo, com repolho, com as alfaces, elas ficam fraquinhas. E aí, então, o calorão que vem e pega nelas, faz elas sofrerem demais. Então, essa cebola que tá vigorosa, bonita agora, Se eu não colher ela agora, se eu deixar ela lá na horta, ela logo vai ficar cinza. Quando o verão chega, o calorão, o sol intenso, faz ela perder esse verde bonito e ela fica cinza. E ela começa até, muitas vezes, elas são atacadas por fungos. Então, a gente tem que passar o verão, tentando salvar aquilo que tem ainda na horta. Que é alguns pezinhos de couve, que talvez a gente salve. E os temperos verdes, como a salsa e a cebola. A salsinha, dificilmente a gente consegue produzir. Mas é muito difícil alguém conseguir produzir no verão, né? E a cebola ainda é mais forte, a gente até consegue. Mas, como eu falei, elas ficam tudo atacadas por fungos, por... É uns pulgãozinho preto. Então, a gente tem que estar sempre lá, passando calda de mamona, detergente, fazendo coisa rada, né? Pra passar nelas e pra que ela sobreviva. Então, se a gente consegue salvar o pé, temos no lucro. E a gente não pode estar cortando elas no verão. Porque daí elas sofrem muito, elas acabam até morrendo, né? Então, por isso que agora, eu tô no mês de setembro, eu fiz o corte de algumas, não todas. Eu nunca faço com todos os pés. Cortei alguns pés de cebola. Alguns bastante, porque eu tenho muito. E aí, então, eu pico e congelo. Durante o verão, eu ainda vou colher cebola durante um mês ainda na horta, né? A fresquinha. E aí, depois, eu não mexo mais. Mas eu só vou colher aquelas que eu deixei lá. Essas que eu cortei agora, elas vão, até chegar o verão, elas vão criar de novo um caule do tamanho desse. Provavelmente, talvez não tão forte. Mas, elas já estarão prontas pra aguentar o verão, né? E as outras que estão lá, uma quantidade eu não vou cortar. Algumas eu vou deixar assim. Algumas eu vou deixar sementar. Como eu tava falando aqui, ó, já tem um... Eu falei num vídeo essa semana já. Elas já estão começando a botar botão pra semente, né? Aqui eu colhi um por acaso junto. Eu tô deixando alguns pés lá pra colher a semente também. Porque se o verão é muito forte, corremos o risco de perder as nossas cebolas também. Já aconteceu e pode acontecer de novo. E aí, eu tenho as sementes dela. E não preciso comprar as mudinhas, né? Agora que eu tenho a estufa, né? E aí, assim, essa cebola... A Karine vai deixar o link do vídeo aí em cima. Só clica no card ali. Que vai... Vocês vão ir direto no vídeo. Que eu fiz bem no início do canal. Não tão no início, mas faz anos já. Acho que faz uns dois ou três anos que eu fiz um vídeo gravando. Gravei lá na horta explicando como deixar a sua cebolinha de tempero turbinada. Gente, olha aqui, ó. Ela chega assim. Olha só. Ela tá se abrindo sozinha. De tão forte que é essas cebolas. Como fazer pra deixar a sua cebola... Deixa eu pegar esse aqui. Olha. Turbinada. Enorme, como essas aqui. Essas cebolinhas aqui eu comprei... Essas cebolas eu comprei... Eu não tinha estufa ainda. Eu comprei as mudinhas no viveiro de mudas. Massinhos de cebolinha de tempero assim pequenininhos. Plantei lá na horta. E aí eu fui cultivando elas e... Tem um segredinho pra deixar com que ela fique desse jeito. Se não fizer daquele jeito que eu mostro, elas vão ficar sempre pequenininhas. Tipo isso aqui, ó. Ó. Ou assim... Assim e bem... Não, também. Elas ficam no máximo assim ou dessa alturinha se cultivarem da maneira errada a cebola. Ela tem um segredo. Ela é... Ela é bem exigente na forma de plantar. A terra tem que ter bastante adubo, né? Adubo orgânico. Porque isso aqui é tudo orgânico. E adubo orgânico... Uma terra fofinha, né? E da forma que eu ensino lá... Vocês vão ter cebolas desse jeito também. Turbinada mesmo. Tudo orgânico. Por isso também que eu faço esse cultivo. Vocês vão dizer, mas a Ivone é louca plantar tanta cebola. Sim, gente. Eu passo o verão inteiro com o tempero congelado. Olha, elas ficam assim. Porque não... Aqui, como eu tava falando, é muito difícil a gente encontrar pra comprar durante o verão no supermercado. Bem difícil. E quando a gente encontra... É umas cebolinhas assim, ó. Tipo isso aqui, assim, ó. Quem consegue produzir pra vender ainda pros supermercados é umas coisinhas assim, uns galhinhos. E a salsa também, feinhas, feinhas e ainda caras. Se torna muito caro, porque tá fora de época. Não é época disso aqui. Então quem consegue produzir cobra caro porque é difícil produzir, né? E ainda não são orgânicas, né? Então é tudo um conjunto de coisas que eu não gosto. Então assim... Eu compro. Eu queria mostrar esses pacotinhos aqui, ó. Eu compro os pacotinhos de hambúrguer. Pra armazenar as minhas cenoura, o que mais? Ervilha, pimentão picado, as cebolinhas, as salsinhas. É o... Esse aqui, ó. Do hambúrguer ou do cachorro quente pequenininho, ó. Ele é fácil de armazenar. Um pacote como esse vem 500 embalagens. Se a gente for bem caprichoso, dá pra reutilizar. Porque é da nossa cozinha. Tirei daqui, eu vou colocar o meu alimento. A minha mão vai desembalar. E se eu quiser, eu posso lavar e embalar de novo, né? Usar de novo. Porque eu sei que é tudo feito aqui, né? Cuidado aqui. Então, ó. Depois de picadinha, a cebolinha, eu já coloco aqui dentro um punhado. Eu já sei mais ou menos quanto que eu uso na minha cozinha, né? Então eu boto um punhado assim que eu vou usar geralmente em molho, feijão, tudo numa vez, né? A gente aqui, a gente usa muito tempero. Nós somos, assim, doidos por tempero. Daí eu amarro, aperto pra tirar o ar e dou mais um nozinho. Ele fica super fechadinho e esse plástico, ele não fica se arrebentando. Quando a gente vai descongelar, eu facilmente abro ele e utilizo, né, ali as minhas cebolinhas, meus temperos verdes. Super fácil de fazer. Não é difícil. Essa cebola, ela tá tão forte que ela parece cebola de cabeça. Eu tava até chorando antes. Eu tava, assim, sensibilizada antes. Mas porque eu tô cortando cebola. Por isso que vale a pena. Ela tem um cheirinho, ai, muito bom, sabe? E congelado, quando você vai utilizar, é como se fosse tirado da horta. Ela não muda nada, assim. Não precisa passar embranqueamento, tá? Daí isso aqui, a cebolinha e a salsa não precisam passar embranqueamento. A salsa é a mesma coisa. A salsa eu colhi tudo agora, cortei ela toda. Talvez eu consiga cortar mais uma vez antes do verão chegar. Porque a salsa também vem rápido. Se ainda tiver bastante chuva, bastante friozinho, ela cresce rápido e talvez eu consiga cortar mais uma vez. Eu já tenho um pouco. É a segunda vez que eu vou embalar a salsa pra esse ano, né? Que eu vou congelar. E daí o que eu tava falando sobre a cebolinha, sobre a salsinha, era isso mesmo, né? Que eu faço um corte nela e aí eu pico tudo, congelo. E aí, só que eu deixei também uns pezinhos lá pra mim ir utilizando elas fresquinhas na comida, né? E aí ela vai crescer de novo e eu acho que eu vou conseguir fazer mais um corte ainda antes do verão chegar. Talvez, não é certo. Mas eu já congelei um pouco. É a mesma coisa. A cebola, eu queria falar mais uma coisa sobre ela. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Quando a cebola fica turbinada, assim, gente, essa cebola não é de uma espécie diferente. É aquela cebolinha que todo mundo tem em casa nos seus quintais. Alguns sabem como fazer pra que ela fique assim. Outras pessoas não sabem. Então, muita gente já foi lá no vídeo, já olhou também naquela época ainda. Mudou a forma de plantar e já estão colhendo cebolas turbinadas como essa. Estão sempre comentando ali no canal, né? Mas o que eu queria falar é que depois que ela fica forte, assim, vigorosa, quando você vai colher aqui dentro do talo, nessa parte branca do talo dela, eu utilizo tudo. Quando você vai picar, você vai perceber que sai de dentro um mousse. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer sair aqui um pouco. Ó, tá saindo ali, ó. Esse mousse aqui, ó, parece uma meleca, né? Isso aqui é colágeno puro. Então, se puder aproveitar isso aqui, é puro colágeno. Faz só bem pra nossa saúde. Não vou falar dos benefícios da cebolinha e da salsa, porque eu acho que todo mundo sabe, mora dessa eu falo, mas todo mundo sabe o quanto que isso aqui é importante na comida. Tudo, essas coisas a gente tem que tentar comer in natura. A gente mora no apartamento, plantem nos vazinhos, nas floreiras. Às vezes junto com uma flor, fica até bonito, né? Tenha sempre em casa os seus temperinhos verdes. Eu super recomendo, super vale a pena, gente. E o vídeo de hoje é esse. Eu tenho muito trabalho. Eu acho que eu vou até umas três da tarde só picando tempero hoje, mas vale a pena, porque eu vou passar o verão todo, tendo o meu tempero em casa e de graça, né? E fresquinho e orgânico, como eu tava falando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!